Olá, eu sou o Thiago e estou aqui para mostrar o pequeno blog que eu tive que fazer para a matéria de laboratório de introdução à programação, certo? Do professor Carlos. Eu faço ciência da computação e eu estou no primeiro período de 2021. E bom, na entrada do site a gente tem aqui uma breve introdução, né? O quem que sou eu, né? Eu sou o Thiago. Então, uma breve introdução, um agradecimento também ao professor Carlos que nos ensinou bastante e também um breve resumo sobre o que é o site, certo? Se vocês passarem o mouse aqui para a esquerda vai ter a parte do estudando. O que é essa parte do estudando? Bem, exatamente o que eu estou estudando atualmente fora da faculdade, certo? Temos aqui, né, atualmente estou estudando essas quatro coisas. Caso tenha algum interesse, podem clicar nessa setinha aqui para frente, onde vocês serão encaminhados para o site, né? Do curso, ou então, né? Do livro. Para caso queiram e tenham interesse em fazer também o curso, ou então comprar para ler o livro, fique à vontade, né? Na parte do Scratch, aqui, vocês serão direcionados, né? Para onde tem propriamente os jogos, né? Que a gente fez do Scratch. Uma breve introdução, uma breve explicação de como joga e tudo mais. E caso tenha interesse, pode clicar na setinha para ir jogar. E nesse aqui de baixo, ele tem um link para o YouTube, onde mostra um pouco do jogo, né? Aqui embaixo temos os sites. Bom, foram os sites desenvolvidos por mim. Para as matérias, em geral, para a maioria de deal e de tchau, mas também tem uma de leap aqui, certo? Esse aqui é um site de filmes que tivemos que fazer, né? Caso tenha interesse, é só clicar na setinha. Esse aqui é um de leap, né? Embaixo tem todas as explicações do que foram usados, o que a gente aprendeu nesse site. Aqui também de leap. E esse aqui é o de tchau. Caso queiram, é só clicar aqui na setinha que vocês serão direcionados para o site. E a última parte é a do contato. No entanto, eu ainda não consegui arrumar certinho esse menu de contato. Ele não está 100% funcional ainda, mas vai estar. E também tem as minhas redes sociais, caso queiram, né? Sei lá, me seguir, fique à vontade. E é esse o meu site. Quem gostou, gostou. Tchau, tchau.